Você gosta de carne moída? Diz pra mim quem é que não gosta. Mas você realmente sabe fazer uma carne moída bem soltinha e saborosa? Eu pensava que sabia. Aí eu aprendi algumas técnicas que mostram que eu sabia pouco. Hoje eu sei mais. E eu vou passar pra vocês uma receita de carne moída que você vai ficar um espetáculo na cozinha. Então, falinei já está no ar. A carne moída é um prato que você pode ter assim pra qualquer momento. É um coringa na manga que você pode congelar. E depois de congelado, pra você usar, você pode usar no pastel, você pode usar pra fazer um molho bacana de macarrão, você pode usar até com combinações simples. Mas o importante é a maneira como você faz. E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas de como comprar carne moída e como escolher. Então, por exemplo, por exemplo, eu tenho aqui procure uma carne moída que tenha pouco nervo. Eu vou dar a sugestão do patinho que eu acho bem legal. E se você puder, peça pra moer duas vezes. Por que eu estou falando isso? Eu quero mostrar pra vocês a diferença da carne moída que eu pedi pra moer e daquela que eu compro pronta na bandejinha. Então, por exemplo, aqui ó. Essa é a carne moída patinho que eu pedi pra moer duas vezes. Você pode ver que ela está mais clara e que ela tem pouquinha gordura. Essa daqui é a carne moída que eu compro na bandeja. É também o patinho. Eu vou até abrir pra gente mostrar a diferença de uma pra outra. É pior? É ruim? Não. Mas você percebe que tem uma certa diferença na qualidade. Então, presta atenção na hora de fazer. Porque você escolher uma carne de boa qualidade, o prato vai ficar melhor ainda. A carne moída vai ficar melhor. Vamos colocar no fogo e agora vem as dicas. Outras dicas legais. Então, primeira super dica que vai fazer toda a diferença na sua carne moída. É você colocar somente a carne. Fritar somente a carne. Não coloca mais nada, nenhum tempero. Depois de pronta, é que você vai acrescentar os temperos. Então, olha só. Um fio de azeite. Eu tenho aqui a panela, o fogo alto. E eu vou somente colocar a carne e deixar ela ir se separando pra ela poder ir fritando. Esse é o pulo do gato. É você não colocar nenhum tempero ainda. Então, olha só. A carne moída. E nós vamos fritar. Aqui eu tenho a carne moída somente frita. Como a gente mostrou, um fio de azeite. Você deixa ela fritar até ela secar toda a água dela e ela realmente chegar a fritar. Eu misturei as duas carnes porque eu quero fazer um prato maior. Agora, eu vou refogar os ingredientes. Eu vou colocar a carne de volta. E depois eu vou separá-las. Porque uma eu vou fazer com legumes e a outra eu vou fazer assim. Quase um estrogonofe rápido, com carne moída. Então, pra você refogar, lá vem as outras dicas. Primeiramente, sempre um pouquinho de azeite. Fiozinho, tá? Eu vou colocar primeiro o alho. Toda vez que você for refogar alho, cebola e outras coisas, vem primeiro no alho, pro alho dourar. Se você coloca primeiro a cebola, a cebola cria água. Então, primeiro o alho. Eu vou dar a dourada nele. Aqui, pra esse, eu tenho um quilo de carne moída. Eu coloquei dois dentes de alho. Eu fui super bem picado. Eu gosto de alho, tá? Quem não gosta, pode até pular esses ingredientes. Então, agora o alho dá uma dourada. Depois, eu vou acrescentar a cebola. Eu tenho uma cebola inteira aqui, bem picada. Eu fritei primeiro o alho, coloquei a cebola. Aí, eu coloquei a carne de volta e coloquei tomate. Eu usei dois tomates sem semente, porque eu quero fazer, eu não quero caldo. Como eu vou fazer o estrogonofe, também eu não vou usar com caldo. O que nós vamos fazer agora? Eu vou separar a carne moída, o que será do estrogonofe, pra eu terminar essa outra aqui, que será com legumes. Então, como é que nós vamos fazer? Ó, vou pôr metade em cada panela, sem nenhum outro critério. Separando, por quê? O que vai fazer como se fosse sobronofe, eu não vou usar algum dos ingredientes. Então, só tô separando metade em cada um. Se você vai usar essa carne pra colocar no pastel, pra fazer o molho, a bolonhesa bem composto, você, nesse momento, você já tira. Se você quiser congelar, também, quase que agora já tá um bom momento. Quando agora separando, vai ficar assim, ó. O que é a carne moída do picadinho normal, eu vou colocar pimentão verde. Aqui eu tenho meio pimentão. Não precisa mais que isso. Vou colocar a cenoura. Eu tenho aqui uma cenoura bem picada, bem quadradinha. E eu vou colocar duas batatas picadas em quadradinho, todas iguais. E eu vou chamar a sua atenção, que eu ainda não coloquei nenhum tempero de sal, pimenta, nada até agora. Algumas pessoas fazem uma carne moída sem nada, que coloca molho inglês, outros temperos. Também fica muito bom. Agora, eu vou acrescentar uma folha de louro. Vou diminuir o fogo. Sal. Sal é a gosto. Agora chegou a hora de eu colocar. Senão, você não tem o sabor de salzinho na cenoura e na batata. E ainda não coloquei o cheiro verde, que eu ponho só por último. Pimenta, pra quem gosta. Agora, abaixa o fogo, porque ele tem que criar um pouquinho de água, tá? Eu vou mudar o meu fogãozinho aqui, pra que eu possa fazer o outro. Tampou? Vai acompanhando. Se você gosta dela mais molhadinha, se a água que ela criar não for suficiente, você coloca a outra. Lembrando, fogo baixo. A minha segunda panela, que eu tô só com aquela minha primeira preparação da carne moída. O que que eu vou colocar aqui? Primeiramente, champignon. Algumas pessoas gostam dele fatiado. Eu gosto dele inteiro. Eu gosto de perceber o champignon. Essa, na verdade, não é um estrogonofe, né? Ele, na verdade, ele é a carne picadinha, que eu vou colocar alguns ingredientes de estrogonofe, que é a mostarda, o ketchup, e eu vou usar um creme de leite culinário. Pra fazer o molhinho, que eu posso quase que chamar de estrogonofe, eu vou colocar duas colheres de ketchup. Gente, estrogonofe, a gente não coloca outros molhos. Se você tá fazendo, mesmo que seja ele picadinho com carne moída, com a carne em cubinho, você coloca só o ketchup e a mostarda, tá? E vou colocar uma colher de mostarda. Bem reforçadinho. Agora, o sal. Esse é o creme de leite culinário. Você pode usar o creme de leite normal de lata, você pode usar o creme de leite UHT. Por que que eu gosto do culinário? Porque ele é mais líquido. Então, pra fazer o estrogonofe, ele fica, inclusive, mais leve. Eu vou colocar... Eu vou olhando, né? Uma, duas, três colheres grandes. Vou mexer. E vou ver como é que fica. Ele tá pedindo mais um pouquinho. O que é que você tá olhando? Você tá buscando ele ter o caldo. Como a carne tá bem, bem, bem sequinha, você acaba tendo que administrar, olhar, tá? É uma opção você colocar nesse prato que tem o creme de leite, o champignon, que a gente quer quase chamar de estrogonofe, você colocar a salsinha, a cebolinha. Isso é pra quem gosta. Eu gosto. Se você é a pessoa que não faz muita questão, não precisa pôr. Eu vou pôr um pouco, porque esse daqui vai ficar ótimo. É no outro. Pronto. Agora vamos esperar a cozinhar a cenoura e a batata, que o resto aqui tá tudo pronto. Olha, num instante, eu tenho dois super bons pratos prontos. Você não precisa fazer os dois de uma vez. Eu quis fazer pra deixar duas receitas e que você iria aproveitar. Eu coloquei um pouco de colorau pra que ele dê uma cor. É que você coloca quando você tá cozinhando, que o caldinho dele vai ficar com um tom. E colocarei agora na carne. Com os legumes, eu vou colocar o cheiro verde, que é o do final. Salsinha e cebolinha. Dois pratos ótimos prontos. E agora vamos ver como é que isso ficou pra experimentar. E agora? Qual que eu experimento primeiro? Pune, dune, te. Ó. Vou experimentar. A carne com a batata. Primeiro. Um arrozinho branco, simples, bem temperadinho, assim, suave. A carne com a batata, a cenoura. Aqui cabe colocar milho. Aqui cabe colocar mais molho. Aqui cabe tudo. Eu gosto dele bem sequinho. Olha só. Hum. Bom. Bom de sal. Lembrando que o sal é quase quando você estiver desligando. Muito bom. Pra uma janta, dez. Uma salada, mil. Então, a carne. Agora vamos lá experimentar o outro. Para a carninha com molho de estrogonofe, eu vou colocar arroz. Um pouco da batata palha. Batata compra pronta. É a bem fininha. Estrogonofe sempre cai bem com batata palha. E agora, a carne com o molho de estrogonofe e o champignon. Aqui não cabe muito outras coisas, não. É só isso mesmo. Vamos lá? Olha, gente. Pegar o meu champignon que eu gosto. Olha só. Deu? Aqui, ó. Hum. Ficou bom. Ó. Espero ter passado pra você um prato que você desenrola muito rápido. O que eu quero que você guarde. Guarde o conceito de fazer uma carne moída bem soltinha. Como é que você faz uma carne moída soltinha? Você coloca somente a carne. Você refoga num fio de óleo de azeite. E você deixa ela fritar. Não coloque nenhum outro tempero. Se você puder, compre carne que você peça pra moer duas vezes. Se você escolher carne que não tenha gordura, patinho é uma das boas referências. Mas você tem outros aí pra escolher. Pra você fazer a sequência de um picadinho, você pode trabalhar com legumes. Você pode trabalhar fazendo molhos diferenciados. Mas o que é importante é a base dela. Quando você for fritar o alho, o alho ele frita primeiro. Pra ele dourar. Porque senão ele começa a entrar junto com a cebola e ele vai ficando úmido e ele não doura. Mas com certeza, aqui, essa refeição com uma salada, por exemplo. Aquele lá da salada do pote, lembra? Ah, você não conhece? Olha lá. Vai lá no vídeo. Que lado, gente? Que vai o vídeo? Olha lá. Veja o card aqui que vai te falar da salada de pote. Ah, o pessoal gosta de feijão? A gente tem uma mega receita de feijão aí. Então, o que é importante? É você começar cada vez mais a se aventurar na cozinha com coisas fáceis. Que parecem simplíssimas, mas nem sempre é. E que você traga uma refeição que você fique feliz e deixe algumas munições congeladas. Que quando chega alguém, você, de última hora, consegue desenrolar uma refeição bem rapidamente. Te agradeço muito pela companhia. Faça o seu comentário. Se você conhece alguém que gosta de carne moída, compartilha. E eu te vejo na próxima, que a gente vai trazer uma série bem legal de outras coisas. Um beijo grande no seu coração e até lá.